Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo que eu quero, esse bão é maioral Ele que não faça não, ele vai perder esse pirão Esse pirão Vai perder esse pilão Vire a cabeça, vem deadlines, vem Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calçinhas Ele faz tudo que eu quero, esse bom é maioral Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo que eu quero, esse bom é maioral Ele que não passa não, ele vai perder esse pirão Ele que não passa não, em Brasileiro, em Brasileiro, em Brasileiro Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Ele vai perder, ele vai, vai, ele vai, vai Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Vai perder esse pirão Vai perder, ele vai perder Deixa no solinho, deixa no solinho, deixa no solinho, ó Lei do pole, lei do pole Tem que planchar o cabelo dela, ela vai escocinhando, ela vai fazer tudo certinho Ei, G, Paredão Pantera, Paredão Luan Paredão, a galera do Bate e Faixo Cala forte, arelê Tem o que do Neves gosta, hein Igual Madeira Esse é o pique, bebê Vou mandar assim pra ela, ó Ó Ele prancha seu cabelo, ele lava suas calcinhas Esse boy é maior Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo o que eu quero, esse boy é maior Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Toma, toma, toma Ele vai perder, ele vai perder usando a vida Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Faz tudo certinho, por favor não boia não Faz tudo certinho, por favor, não boia não Se boia, vou comer o seu pirão Vou comer, vou comer, vou comer o seu pirão Vou comer, vou comer, vou comer o seu pirão Vou comer, vou comer, vou comer o seu pirão Vou comer, vou comer, vou comer o seu pirão Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder O Ode Produções Vomir Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo o que eu quero, esse banho é maioral Ele prancha meu cabelo, ele lava minhas calcinhas Ele faz tudo o que eu quero, esse banho é maioral Ele que não passa não, ele vai perder Ele vai perder, ele vai perder Em brasa, brasa, toma, toma Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Esse banho é maioral Ele vai perder, ele vai perder, ele vai perder Sem pirão, vou comer o seu pirão 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 Esquece! Perdeu!